Boa noite, boa noite a todos, aquele que nos assiste pela TVA, nos ouve pela TVA e nos assiste pela NET. Quero agradecer a presença aqui do pastor Carlos Dourado e sua esposa Roseli, a Maria José, a Débora Rossi, a Adriana Bim, a Aparecido Luiz, a Regina Silveira, a Ruth, a Silvana, o pessoal da Igreja Quadrangular também está aí, a Ariane, a Márcia e a Denise. Vieram aqui para participar dessa lei que a gente iremos aprovar hoje, se Deus quiser. Minha gente, as eleições estão chegando. E assim começa o debate na tribuna. E o nosso prefeito, eu acho que ele está na contramão dos acontecimentos que vêm ocorrendo no nosso país. Dezenas de prefeituras estão quebrando. Sua arrecadação vem caindo mês a mês. Aqui em Araraquara não é diferente. No mês passado, a arrecadação caiu 400 mil e ela vem crescendo dia a dia. E por que eu digo que o prefeito está na contramão? Porque na sexta-feira, agora, nós iremos entregar 560 residências para as famílias pobres. Será um grande presente para essas mães que já estão comemorando a entrega da chave. É um prefeito que passará na história de Araraquara entregando mais de 10.816 unidades. batendo recordes, que eu acho que não existirá um prefeito na cidade futuro que irá alcançar essa marca. Essa semana também entregamos 90 ônibus, da qual 6 será de reserva e 84 irá circular na nossa cidade. Que o usuário aprovou desde o dia 1º de maio, dia do trabalhador. Isso foi um presente da Adelis. Porque aqueles que eram contra a extinção da CTA, eram justamente aquelas pessoas que sequer andaram de ônibus. Porque sabiam que os nossos ônibus não tinham mais condições de colocar sensibilidade. Porque é uma lei federal que todos os ônibus, a partir de 2015, tinham que ter sensibilidade para cadeirantes. E nenhum ônibus da frota da CTA antigo tinha essa condição de adaptação. Então foi entregue ao trabalhador, aquele que anda de ônibus, aquele que vai no terminal, 90 ônibus, zero, com sensibilidade, com câmera. Essas pessoas, com as pesquisas de domingo, aprovaram por unanimidade a nova frota. Porque aquelas pessoas que não andam de ônibus, sequer, às vezes, entrou num coletivo, eram aquelas pessoas que não aprovavam. Eram aquelas pessoas de encontro pior, melhor. Tem que ter a ver o caos no transporte coletivo para chegar aqui nessa tribuna aqui e falar alguma coisa. Porque, reparem bem, vocês que estão me ouvindo aí do outro lado e nos assistindo, estão reclamando de creche? Duas mil, mais de duas mil vagas nesse governo. A saúde? Eles não sobem aqui para falar, doutor Helden, com todo o respeito, não sobem aqui. Aí, falaram de um caso da Trollibus. Acabou de acontecer no terminal. Sim, o dinheiro foi fechado, um acordo. E a CTA foi um projeto gigantesco, que esse prefeito foi o único que teve coragem de mexer. Da qual foi feito um acordo do dia 20 ao dia 30. Vereador, por favor, posso falar? Do dia 20 ao dia 30. Peço aqui as minhas desculpas, em nome do prefeito, por esse acontecido, da qual foi depositado, dia 29, o passe, o recurso da alimentação. Só que a transição de sexta para sábado, o banco fechou, não conseguiu computar os cartãozinhos de ticket de alimentação. Aonde veio solucionar esse caso, segunda-feira à tarde. Onde que houve o manifesto de alguns cobradores, com toda a razão, porque tinha que estar lá na sexta-feira. Peço desculpa, em nome do prefeito. E que houve esse acontecimento, da qual alguns motoristas travaram os ônibus, por falta de alimentação. E volto a repetir de novo, eles estão extremamente corretos. Então, estamos aqui pedindo o caso solucionado. Então, meu amigo, como é que eu vou chegar aqui, malhar um prefeito que vem colocando dia a dia as finanças em dia, porque não está fácil. devemos... Hoje, a prefeitura deve, mas para cada um que ela deve, ela tem de dois a quase três a receber. Então, é isso, porque a dificuldade está para todos os municípios. Então, a oposição sobe aqui, mais uma vez, para falar de coisas atípicas, coisas que é isolado. Você vê que eles não sobem aqui para falar da saúde, da merenda, do transporte. Eles sobem aqui assim, quando conseguem ver um pelinho de ovo, eles trazem a lupa e realmente, confesso, eles falam, está aqui, então, gente, vamos falar de coisa mais concreta. Não adianta vocês bater, porque os números mostram aí, 560 famílias, sexta-feira, irá receber a sua residência. Aquela mãe de família, aquele pai de família que vai voltar para a sua casa, e vai ter seu teto, vai pagar a coisa que é dele. Tem participação do governo federal? Tem, Gabriela. Mas tem que ter coragem de trazer essas casas, porque os 11 milhões e meio que o ministro, Kassab, quando veio aqui, ficou de liberar para construir as creches, esse dinheiro até hoje não apareceu. E pergunta-se o ministro que nós temos em Brasília, interviu para que esse dinheiro chegasse a Araraquara, para que ela creche de primeiro mundo, por causa disso, que às vezes o nosso governo se aperta. Porque o ministro, com todo o respeito, que está em Brasília, mais um minuto, senhor presidente, para concluir? Tem direito. Podia intervir. Olha, não é para mim o dinheiro. Esse dinheiro tem que estar em Araraquara para fazer a creche, para fazer a oficina profissionalizante, para dar estrutura para aquelas casas, duas mil casas, duas mil casas que forem entregues. Mas, infelizmente, é assim, só para vocês entenderem como é a política. Se eu mandar esses 11 milhões e meio, talvez alguém vai se favorecer, o povo vai esquecer. Eles não pensam em você, não, viu? Pensa, não. Porque, se não, se fosse para pensar no povo, como tem muitos aqui em Araraquara que fazem esse tipo de politicagem, que até hoje não perceberam que o povo não está mais nessa, tem que mostrar projeto, apontar a ferida e estancar a sangria. Não assim, vou furar aqui para ter duas sangrias do lado, só assim, não vamos falar que o paciente está morrendo. que o paciente está morrendo. É. Então, é isso. É que eu não tenho mais tempo para dialogar, viu, João? Boa noite a todos.